E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Vou fazer agora o próximo cenário. Eu já terminei esse aqui main story. The Ark. Agora eu vou fazer o The Refugees. O que é isso? O que é isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer. A garganta. Preciso de workshop. Tem 43 desabrigados. Pesquisa. Ah, com 10 de madeira. Workshop, workshop. Ah, 15 de madeira. Vamos ligar a primeira etapa. A primeira etapa. A primeira etapa. O curso. A primeira etapa. Ah, bosta. Workshop, 15 de madeira. Isso, workshop. Um, vamos lá. Um. 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 . 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 150 pessoas têm que sobreviver, tem que me foder, cara. Ai, que porcaria. O que é o que é? A new law! A new law has passed! Ae, superviventes! Fudeu! Fast gathering! Casas! Ah, negão! Trabalha com seus... seus mordidos! Preciso pegar raço! Fudeu! 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 e é isso que eu faço aqui 50 eu tenho que fazer o estilo o que não vai ter estilo o salão Eu preciso fazer o cookie house, uma bosta. Não, não, o que é chope, foda. 20 de madeira, 20. Falta pouco, falta pouco. Isso, cookie house. Bicol, eu preciso fazer bico. Bicol, Bicol. Ander's house. Ander's house. Ander's house, mas bem, bem rompido. E apicrei. Bicol, cacete Bicol. Ah, basta. E aí 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 Agora tem que ficar em casa. Comida! 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 São mil! 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 E aí tem, tem ainda. Aí o próximo vai fazer hospital. Cadê? Isso, beacon. Esqueci do beacon. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. 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 Ah, recursos. More Scout, 20. Ah, tudo 20. Ah, tudo 20. Ah, bosta. Nossa. Cara, nem pra esperar, cara. E aí Ah, tudo 20. Tá, tá. Ah. Ah, n i nem pra chegar. Tá, tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fudeu, fudeu. Beleza. Ah, caralho. Tchau. Public House. Tchau. 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 Pesquisa, pesquisa. Tchau. 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 Ele ainda funciona Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estimando! É hora de ir! É hora de ir! Estimando! As cursos... Ah, mas não posso fazer cor-mine. Ainda está muito difícil. Preciso de comida. Preciso de comida. É, ó. Cadê mesmo? Medical Post. Cadê mesmo? 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 Corpus de Dispousa, vamos fazer isso aqui, o próximo vai ser Corpus de Dispousa, a bosta. Vamos fazer a volta para cá. Ok, vamos fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou fazer mais um fote de house. Preciso de comida. Preciso de bombar ele. 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 Ah, que bosta. Muito difícil. Cara, esse aqui é muito difícil. É isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like. Deixe seu like. Comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Valeu.